Música A Comissão de Constituição e Justiça debateu sobre a proposta do Governo do Estado que cria o Fundo Estadual de Segurança Pública Os estados precisam criar esse fundo para que possam receber recursos federais A matéria foi aprovada Nós tivemos a aprovação de uma lei federal em 2018 e Santa Catarina precisa se adequar O repasse de recursos federais para a segurança pública, defesa civil, assistência social ele é feito agora de fundo a fundo Então se o estado não tiver até 31 de dezembro a aprovação desse projeto e a transformação em lei ele poderá ter prejuízo com o não recebimento de recursos federais nessa transposição fundo a fundo O colegiado também aprovou o projeto de lei que cria o Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social A criação desse conselho também é necessária para o recebimento de recursos do Governo Federal Além de ter o fundo para receber o recurso de fundo a fundo ele também precisa ter a formação desses conselhos Então as duas leis estão tramitando simultaneamente para equacionar essa questão Os deputados ainda aprovaram o projeto referente ao programa Juro Zero com o objetivo de incentivar a formalização de empreendedores populares a promoção da inclusão social e a geração de emprego e renda Também foram aprovados os projetos Um que cria o selo de logística reversa de resíduos sólidos e outro que cria o selo empresa amiga dos autistas Tchau Tchau Tchau